São 5h10, a Globo acompanhando as eleições de 2020. A gente está de volta e vai... 5h10, a votação do segundo turno na capital e em mais 15 cidades do estado. Acabou agora há pouco. A Laura Cassano está na Zona Leste, em um dos maiores locais de votação da cidade. Oi, Laura, boa tarde. Oi, Turci, boa tarde. Olha, eu falo aqui ao vivo da Universidade São Judas Tadeu. Por aqui, cerca de 12 mil eleitores votam, então é muita gente. A gente sabe que os portões, eles fecham pontualmente às 5h da tarde. Só que a gente fez uma imagem curiosa agora há pouco, que a gente vai mostrar aí para vocês. Às 5h05 da tarde, de um eleitor que foi o último a votar, um senhor que conseguiu entrar no local de votação antes das 5h da tarde, mas ele ficou perdido aqui pelos corredores e aí conseguiu chegar no local de votação, na sessão eleitoral dele, um pouquinho depois desse horário. Mas ele disse que fez questão de votar mesmo assim de última hora. Então, os trabalhos por aqui estão terminando, né? A gente vai dar uma espiada do que está acontecendo aqui na sessão de número 28. Olha, as mesárias, elas já estão aqui encerrando, né? Os trabalhos, elas precisam agora entregar todo o relatório para o cartório eleitoral que fica aqui mesmo, na Universidade São Judas Tadeu. A gente lembra ainda que quem não votou e não justificou pelo e-título até às 5h da tarde, tem 60 dias para fazer isso. Só que a partir de agora, precisa anexar um documento que justifique a ausência nas urnas. Quem não justificou para o primeiro turno também tem 60 dias, mas atenção porque aí o prazo começa a contar desde o dia 15. Depois disso, o eleitor tem que ficar atento porque tem multa, turce. Obrigado, Laura. Bom, e agora a gente acompanha um pouco sobre a expectativa das campanhas dos dois candidatos que disputam a Prefeitura de São Paulo. O Wallace Lara está acompanhando o dia do candidato à reeleição, Bruno Covas, do PSDB. Boa tarde, Wallace. Boa tarde, turce. Boa tarde a todos. Olha, já teve movimentação por aqui, viu? Agora há pouco, o prefeito Bruno Covas deixou aqui o local onde ele mora, na Barra Funda, no Zona Oeste de São Paulo, e seguiu para uma casa de amigos no bairro dos Jardins. E o governador João Doria me disse agora há pouco também que está seguindo para o local. É algo que eles fizeram no primeiro turno e que agora vai se repetir. E depois eles seguem para o Diretório Estadual para dar uma entrevista por volta das sete da noite. De manhã, Bruno Covas votou ao lado do filho Tomás e também acompanhou a ex-prefeita Marta Suplicy, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e o governador João Doria também nos seus momentos de votação. Esse foi o dia de Bruno Covas que passou a tarde aqui ao lado do filho dele, o Tomás, e do cachorro deles, o Volpe. Esse foi o dia de Bruno Covas, turce. Até agora. Obrigado, Wallace. E a gente já está vendo aqui no telão a Graziella Azevedo, que está em frente à casa do candidato Guilherme Boulos, do PSOL. Oi, Grazie. Boa tarde. Oi, turce. Boa tarde a todos. Olha, diagnosticado com Covid-19 na última sexta-feira, o candidato do PSOL, Guilherme Boulos, continua recolhido aqui na casa dele, no bairro do Campo Limpo, na zona sul de São Paulo, mas usando máscara, ele tem aparecido aqui na varanda para saudar aí os apoiadores e dizer que aposta, sim, numa virada. Ele que, nas últimas pesquisas, aparecia atrás do candidato Bruno Covas. Guilherme Boulos, ontem, teve um ligeiro mal-estar, teve febre, sentiu dor no corpo, um pouco de falta de ar, recebeu aí a visita do infectologista Esper Callas, mas disse que hoje está tudo bem. E sem poder ir para as ruas, quem assumiu aí a campanha nesses últimos dias foi a vice, Luísa Erundina, ela que tem 85 anos, foi candidata à prefeita de São Paulo, de 89 até 92, usou um papamóvel, fez campanha nas ruas, ligou para o Boulos antes de votar, ele pediu que ela votasse por ele e se mostrou bastante animado. Agora há pouco a mulher do Boulos, a Natália, esteve aqui na porta, diz que ele deve falar logo mais assim que houver o resultado das eleições, nada programado ainda, mas deve falar com os jornalistas, Turci. Obrigado, Grazi, bom trabalho aí. Aqui na Grande São Paulo a disputa foi para o segundo turno, além da capital, nas cidades de Guarulhos, Mauá, Diadema, Taboão da Serra e Mogi das Cruzes. A gente está aqui a postos para acompanhar a apuração desses votos, vou mostrar aqui para vocês a tela, a tela já está pronta, ainda não há apuração, estamos ali com 0% ainda das urnas apuradas, estamos de olho nesses resultados aqui, à medida que a apuração for caminhando, a gente volta para dar as informações para vocês a qualquer momento. Globo, nas eleições 2020. Globo, nas eleições 2020.